Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu vou cantar o hino número 378. Grandioso és tu. Grandioso és tu, Jesus, rei da verdade. Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste o jugo da maldade e te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, rei da glória. De majestade coroado estás. Em tudo, Pai, te concedeu vitória. Ei, a vitória aos teus fiéis dará. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, grandioso és tu, o divinal Cordeiro. Teu nome todos hão de confessar. Perante ti, o santo e verdadeiro, todo joelho a descer dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus, Deus seja louvado. Amém.